Fala galera, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo tá tudo bem. Pessoal, quero mostrar pra vocês hoje aqui, a turma da rodagem aí, um programa que nos auxilia aí na contratação aí dos fretes, pra você ter uma noção. Pra você que tá iniciando, né, nessa carreira aí de autônomo, até mesmo pra você que já tem alguma experiência. Eu vou entrar aqui na tela do computador, em www.caup, já me apareceu lá, correto? Você tem a opção de se cadastrar, né, cadastrando você vai ter algumas opções aí. Você pode vir aqui e entrar, pra estar cadastrando, correto? No computador, basicamente, aparece essa tela aqui. No celular, ela vai aparecer uma tela diferente, mas essa tela, ela é indutiva, né, e vai te mostrar esses mesmos desenhos aqui, ó. Correto? Correto, pra mim, iniciar aí o cálculo do frete, o que que eu preciso fazer? Eu venho aqui no caminhão, né, pra selecionar o caminhão, mas se você for fazer uma viagem de automóvel também, ele tem essa opção. Mas tá aqui selecionado o caminhão, vou pegar aqui quantos eixos o caminhão tiver, né, por aqui você não muda, você muda aqui pra cima, né, ou aqui pra baixo. No meu caso, meu caminhão são dois eixos. Eu venho aqui em Avançar, nesse botão, clico em Avançar, venho aqui em Origem, vou digitar aqui uma origem, Governador Valadares, já me abriu ali a opção, né, e eu vou aqui no destino, vou colocar aqui qualquer cidade aqui, vamos pegar aqui, Recife, opa, opa, Recife, aí, Recife, digitei errado ali, pessoal. Já nessa tela, ela já me mostra que o meu caminhão que eu estou calculando é caminhão dois eixos, pra algum tipo de frete, tem essa opção aqui de você marcar ela, que é calcular a volta, mas eu vou deixar ela desmarcada. Nessa opção, eu coloco o consumo médio do meu caminhão, que é seis, pego o valor do óleo diesel, vou colocar aqui um valor simbólico, porque eu não tô sabendo ao certo como que tá os valores de diesel em outras regiões, vou colocar aqui cinco reais e venho aqui nessa opção, peço pra calcular. Se caso eu resolvi mudar o itinerário, mudar a rota, aparecer outra carga, eu venho aqui nessa opção de limpar. Então vamos lá, calcular, tá calculando, aí calculou e já me abriu aqui duas opções, uma alternativa e uma rota principal, né? A rota principal, ela vai sair aqui da minha cidade, né, Governador Voladares, e vai subir pra aqui afora, tendo a opção aí de passar por Vitória da Conquista, descendo ali a Serra do Massal, pegando aqui a BR-101, não é vantajoso. Você vai ter mais KM pra rodar nessa rota alternativa. A outra você vai pela BR-116, né, até a Feira de Santana e segue pra cima lá, vocês aí já sabem o trajeto aí. Feito esse cálculo, igual eu falei, ela vai na roda principal, vai me dar o valor de custo total. Eu vou ter um custo total de R$ 1.484,81, previsto pra um KM aí de R$ 1.730 km rodado. Na rota alternativa, eu vou aumentar o meu custo pra R$ 1.575,72 e vou ter R$ 1.881,00 o resumo, né, da rota principal, nesse caso eu mudar aqui pra rota alternativa, vai mudar aqui também, quer ver? Olha lá, mudou aqui também, ó, todos os dados aqui. Aí eu tenho aqui as praças de pedágio, todas elas. se houver balança vai aparecer aqui, postos cadastrados também vão aparecer aqui. Nessa aba aqui vai me aparecer o valor do frete, o frete geral, assim como os demais valores de frete aqui, ó. Normalmente a gente trabalha com esse valor aqui. Lembrando que esse valor é o valor mínimo do frete a ser cobrado. você pode negociar, né, pedindo a mais ou não. Se esse valor aqui estiver bom e é o mínimo pra você fazer essa viagem, tudo bem. Você faça, correto? Então, tem a opção de mudar aqui a tabela, normalmente eu vou usar a tabela A. Entendeu? Mas tem aqui outras tabelas aqui que conforme você for clicar, ela vai te dar resultados. Entendeu? Olha lá, vai mudando os valores. Eu fico com essa daqui sempre. No celular, esse aplicativo no celular, ele vai ter umas mudanças, mas vai oferecer pra você aí, ó. Isso aqui também, entendeu? Incluindo essa parte aqui, que ela vai entrar aqui logo após a informação da rota. Aqui assim vai vir o valor do frete a ser cobrado. Correto? Então, isso aí, pessoal, dá uma base, dá uma sustentação pra você estar fazendo o cálculo do seu frete, pra que você não venha tomar prejuízo. Se você vai pra uma região, vou voltar aqui. Se você vai pra uma região que você não saiba o valor do diesel, pra você ter uma noção do seu gasto, você pode estar aqui aumentando o valor do diesel. Eu costumo, às vezes, também usar o seguinte. A média do meu caminhão, ele é 6 km por litro. Costumo, às vezes, aqui eu diminuir um pouco pra mim ter uma noção básica do gasto. Porque, vamos lá, vou diminuir aqui só pra vocês verem. Vou colocar ele com 5.5. Vou deixar aqui o consumo, o valor do diesel e vou voltar aqui no cálculo. Correto? Calculou lá. Vai aumentar o meu consumo, a minha despesa. Porém, vamos lá no frete. O frete, ele vai permanecer o mesmo valor. O que vai acontecer, naquele cálculo que eu fiz lá, é que vai sobrar menos desse resultado aqui pra mim. Correto? Então, deixa eu fechar aqui. Você pode vir aqui e recalcular. Isso aqui eu faço quando eu rodo, às vezes, pra uma região mais pesada, uma região que o carro vai fazer mais consumo. Correto? Eu vou voltar aqui pra 6. E vocês vão ver que ele vai permanecer o valor do frete lá. Calculou, vou voltar lá. Olha lá, o valor do frete permaneceu mesmo. Entendeu? Aqui diminui o meu consumo geral entre óleo diesel e pedágio. Aqui não está incluso banho, não está incluso alimentação. Vocês vão desculpando aí a zoeira, pessoal, que eu moro aqui numa avenida. Então, às vezes, o silêncio aqui é mais difícil, né, pra nós. fazer muita... É muita zoeira e onde eu moro não é acústico. Então, basicamente, o cálculo do frete é isso aí. Pra gente estar trabalhando, né? É o mínimo possível. Trabalhar a menos que isso aí, pessoal. A menos do que isso aqui. Vamos pôr nessa rota com caminhão 3,4. Lembrando que isso aqui é com caminhão 3,4. Trabalhar aqui, ó, com caminhão 3,4. A menos do que isso aqui é prejuízo que você está tomando. A não ser que você tenha alguma coisa pra trazer de lá pra cá. Você, às vezes, pode, pra segurar seu valor, você fazer um pouco de diferença aqui. Mas se você não tiver nada certo ou alguma coisa a mais que você estiver levando, é prejuízo inacerta. Lembrei de um negócio aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí você pega o caminhão e aumenta... Opa! Aqui pra 3... Pra 3 eixo, que é o caminhão trocado. Nós vamos ver que vai mudar o valor do frete. Na verdade, isso aqui eu vou deixar, mas o caminhão trocado ele vai gastar mais do que isso aqui. Só pra gente ter uma ideia no valor do frete. Ele está calculando... Aí, ó... Subiu basicamente mil reais em relação ao caminhão trocado. Correto? E assim sucessivamente, ó... Se eu vier aqui, colocar ele pra um bitruque... Caminhão bitruque... Vamos calcular... Subiu mais, ó... O caminhão bitruque... O caminhão bitruque... Lembrando que... Aqui eu não diminui. O caminhão bitruque aqui vai cair aqui pra uns... 4... 3,9... Por aí afora, entendeu? Vamos mudar aqui só pra ver... Vamos colocar ele fazendo aí... 3,9... Só pra ter uma ideia... Olha lá... Ele já me deu o gasto... Ele vai ter um gasto de 2.304,17 reais... O frete dele vai ser 6.007,81 reais... Pra o vídeo não ficar extenso... Basicamente apresentar pra vocês aí, né... Esse programinha aqui, ó... Calpe... Existe o app dele pra ser instalado no celular... No celular eu não me lembro... Mas ele não vai ter essa opção aqui, ó... De você mudar a rota... No celular... Se não tiver saído nenhuma atualização... Ele não vai te dar essa opção, entendeu? Aí fica difícil pra você... Fazer essa... Essa mudança... A não ser que você coloque outras rotas... Só que aí vai te dar um cálculo... In real... Do valor... De consumo... E do valor do frete... Correto, pessoal? Aí você quer calcular outra rota... Você vem aqui... Limpa tudo... E vai fazer outra rota aí... Origem... Destino... Quantidade de eixo... Se aumenta ou diminui... Ah, sim... Nós vamos pegar aqui o automóvel... Só pra ter uma ideia... Origem... Vamos lá... Governador Valadares... Governador Valadares... Recife... No caso aqui... O carro vai fazer 12,5... O óleo... O... A gasolina aqui... Eu vou colocar ela... A 6... Opa... Vou colocar ela aqui... A 6... Vou colocar ela aqui... A 6,50... Não sei... O valor certo... Só pra gente ver aqui... A demonstração... Correto? Aí ele te deu aqui a opção... Aí você percebe aqui... Que ele não te dá a opção de frete... Ele só vai fazer pra você o cálculo... Do gasto que você vai ter... Na rota principal e na rota alternativa... Você vai gastar aí... Em torno de 921 reais e 19 centavos... Pra fazer essa viagem... Isso aí... Incluindo... Pedágio... Também não tá incluso aqui... Pousadas... Não tá incluso aqui... Alimentação... Nada disso... Então pessoal... É isso aí... Quero agradecer a todos vocês... O vídeo já tá ali com 16 minutos... Pedir que vocês compartilhem... Deixem seu like... Façam seu comentário... E vamos... Que vamos nessa jornada aí... Em busca... De melhoria pelo canal... Tchau, tchau... Fiquem com Deus...